A realidade no campo sempre foi apreciada por muita gente. A tranquilidade da rotina e o refúgio em meio à natureza são também opções de entretenimento para a população. Com a classificação de Ano Internacional do Agroturismo e Turismo Rural, a vivência fora do ambiente urbano em 2020 ganhou ainda mais destaque. A Confederação Nacional de Municípios acredita no potencial do ramo para aumentar a renda nas cidades. As atividades de turismo rural podem ser definidas por uma gama de serviços, que vão desde a hospedagem em meio à natureza, experiências no campo como cavalgadas, trilhas, plantio de mudas e, é claro, a degustação de produtos regionais. A pandemia, no entanto, mudou o cenário, proporcionou momentos de fragilidade para essa prática. As visitações caíram drasticamente e a comercialização dos produtos também. Este agricultor sentiu o desafio no trabalho. Essa muda que veio da Argentina chegou para a gente mais ou menos com mais de um mês de atraso. Então, é onde a gente já poderia estar colhendo mais frutos, porém, teve essa questão da pandemia. Mas, diante da falta de alternativas, o profissional da área conseguiu uma adaptação. As visitas começaram a ser para pequenos grupos, geralmente oriundos mesmos ali dos municípios vizinhos. Visitas agendadas, sempre em ambientes bem abertos. A comercialização dos produtos passou a ser por telefone celular, ou por meio de mensagens, aplicativos e até ligações. No Espírito Santo, a estrutura da plantação de morangos foi revitalizada e a atividade rural se modernizou. As pessoas vêm e colhem os frutos e, na maioria das vezes, nos marcam nas redes sociais e é onde está sendo divisor. Está agradando muito aos olhos de quem vê e de quem consome o produto. A expectativa do Ministério do Turismo é que a opção impulsione, aos poucos, a retomada das viagens pelo país. E para atender a tão desejada demanda pós-pandemia, o trabalho no campo vai exigir o mesmo empenho. É preciso ampliar, mostrar os horizontes do saber fazer. É preciso mostrar receitas de família, histórias de família, produtos artesanais, orgânicos e até os menos processados. Tudo isso vai ter o seu valor pós-pandemia. Legenda Adriana Zanotto